E aí galera do canal Thor e Luke, olha os bichinhos vindo do pet Cavazes vindo do pet Olha ele Está tudo cheio Olha olha O desenho todo empiniquitado Vem Luke Luke Ah agora o Luke quer Tirar as figurinhas do Thor Ah, os adesivinhos E aí o Thor Thor deixa ver a sua gravata Gravata de que é esse aqui Vem Olha o panda Está de panda aqui Está de panda nele, quem está cheiroso Quem está cheiroso aqui Vem Luke Vem Esse aqui não está cedo Hoje em dia está chovendo Vai ficar frio de novo né Vai ficar frio de novo né Não é Luke É 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 Boazinho! Vem Luque! Luque, essa tua gravatinha de que? Vem cá, deixa eu ver. Vamos ouvir o que é essa tua gravatinha aqui. Vem cá. Vem aqui. Olha a gravatinha aqui. O que é a gravatinha? Olha a dinossauro! Olha só o dinossauro, galera. A gravatinha de dinossauro, né? Vem Luque! Olha só que bonitinho. Tá vendo? A menina lá do pet lá é bem... Bem legal com eles. Né? Bem legal com eles, né? Né? Entrezinho. Olha só quem tá de filozinho. E aí galera, eu acabei esquecendo. Eu queria filmar a moça do perto buscando eles. Vocês tem que ver a alegria deles quando ela toca campanha aqui de casa. Aí... Aí vocês tem que ver a folia que eles fazem. Eles ficam... Bem doidos aí. Porque eles gostam do pet. Né? Valeu galera. Se inscreve no meu canal. Deixa um like, né? Até a próxima. Valeu!